Olá, este é o Arquivo Vão Vivo. Aqui você fica sabendo de todas as informações a respeito de uma investigação da polícia, de um trabalho minucioso da perícia, da atitude da justiça, e do trabalho principalmente do jornalista, que simplesmente é como se fosse um investigador. O jornalista é um investigador, é um cantador de histórias, e hoje você vai ficar sabendo detalhes, detalhes interessantes, histórias do sequestro do irmão de um dos maiores cantores do Brasil. O sequestro de Wellington Camargo, irmão do cantor Zezé de Camargo, que aconteceu em 19 de março de 1999 em Goiânia, Percy. Pois é, Lombardi, um sequestro longo, dramático, que durou um pouco mais de três meses, exatamente 94 dias, com detalhe. Quer dizer, o irmão dos dois cantores, sequestrado em poder de bandidos, é parapilégico. Os sequestradores não tiveram a menor consideração pelo rapaz, dominado longos três meses e mais um pouquinho em cativeiro, e coisa dramática. Para intimidar, constranger, apavorar a família Lombardi, eles cortaram dois terços de uma das orelhas do menino. Mandaram esse pedaço de orelha para a família, deixando a todos apavorados e dispostos a pagar o valor do resgate, que, aliás, era muito alto, Lombardi. Ele foi levado, como disse o Percival, para um cativeiro, e ali começou a negociação. A polícia foi chamada, a polícia foi comunicada. O Zezé de Camargo, assustado, levou toda a família para Miami, a mulher, os filhos, e a pedida foi, a primeira pedida foi de cinco milhões de dólares. E aí começou a negociação. Durante noventa e quatro dias houve a negociação. Alguém negociou da polícia pelo Zezé de Camargo. E aí o pagamento do resgate ficou em trezentos mil dólares, Percival. De fato, muito dinheiro. E essa logística dos sequestradores para aprisionar o menino cadeirante e já sem uma orelha, que isso aconteceu durante as negociações, elas foram dramáticas. Dramáticas exatamente pelas circunstâncias. Os sequestradores não tiveram a menor piedade. Mantiveram o menino encapuzado e algemado durante todo o tempo. E dois dos sequestradores tinham um certo know-how para coisas desse tipo. Quer dizer, eles bandearam, eles partiram, mudaram do bem para o mal. Dois deles, Lombardi, eram policiais militares. Então, bandearam para o lado do mal e acharam que sabiam de tudo em matéria de prática de crime para que o sequestro tivesse êxito e eles faturassem o que pretendiam desde o início, Lombardi. Pois é, a quadrilha, ela era chefiada por Moacir Francisco Oliveira. Existia o chamado Clã Oliveira. O que é o Clã Oliveira? Era um grupo formado por familiares, por irmãos, por primos e outras duas pessoas, como disse o Percival, policiais militares, gente cruel, gente realmente disposta a fazer qualquer coisa para obter dinheiro. Tanto é que o Wellington Camargo teve a orelha cortada, mandaram a orelha porque começaram a negociar e aquela história. Negocia aqui, negocia lá, falaram, ah, vocês não querem pagar o que a gente está querendo? Vocês estão brincando? Então nós vamos mandar para vocês exatamente o que, vamos começar pela orelha. E depois ia começar por outro, contando outros membros. O Moacir Francisco Oliveira era realmente cruel, muito cruel. E a partir do instante em que o Wellington foi libertado, foi deixado numa estrada na região metropolitana de Goiânia, chamada Guaipó, a polícia começou a investigar até chegar aos criminosos, Percival. Pois é, Lombardi, esse abandono também foi dramático, porque do jeito que eles deixaram o menino sequestrado, já sem a orelha e sem a cadeira, eles jogaram o menino, deixaram ele numa vala, numa valeta profunda de mais um metro, praticamente um metro e meio de profundidade. E ele ficou ali até ser descoberto um pouco, por acaso, acaso também pode ajudar, que ele estava naquela valeta e era o menino sequestrado. Um dos sequestradores desse clã Oliveira que você mencionou foi cumprir pena numa penitenciária do Paraná, Piracuara, e lá ele participou de uma fuga em massa, Lombardi, explodindo as muralhas do presídio onde ele estava. Foi uma fuga simultânea de 28 presos. Depois disso, ironia do destino, num confronto com a Polícia Militar, ele foi baleado e morto, Lombardi. Tem uma história interessante a respeito desse grupo do Moacir. O grupo tinha 27 integrantes e 17 foram mortos. 17 integrantes foram mortos. Eles todos estavam envolvidos em sequestros em São Paulo, Goiás, Paraná e Minas Gerais. O Moacir, Percival, foi condenado. Foi condenado a 119 anos e ele foi transferido depois de Goiás, passou por vários presídios. Hoje ele cumpre pena num presídio aqui no interior de São Paulo em Presidente Fenceslau, Percival. Exatamente, que aliás é uma penitenciária de segurança máxima. Agora, os detalhes do cativeiro são incríveis, porque os dois policiais militares não agiram sozinhos. Quer dizer, para tomar conta do cativeiro, participar do corte da orelha. Aliás, a sangue frio, Lombardi, imagine como foi isso doloroso, terrível para o menino sequestrado. Então eles fizeram tudo isso. E os policiais militares, os dois, se valeram ainda da colaboração direta de mais três sequestradores. Detalhe, esses três sequestradores a mais eram mulheres que participaram diretamente do sequestro e das tratativas, Lombardi. Pois é, a polícia fechou o cerco, fez um trabalho muito, muito interessante. Foi um trabalho das polícias de Goiás, da polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo tinha um know-how muito grande e tem até hoje, para esclarecer, sequestros. E o que se espera é que esse Moacir, Moacir Oliveira, que ele continue e fique por muito tempo na cadeia, porque ele foi condenado a 119 anos pelo sequestro do Elton Camargo, mas ele tem outras condenações por outros sequestros, Perci. Exatamente. Esse corte de orelha, eu não sei se foi inspirado nisso ou não, mas nos anos 70, um neto de um bilionário de produção de petróleo, o Polguete, que foi sequestrado, pediram também uma fortuna, e os sequestradores intimidaram a família dele, o Polguete, cortando um pedaço de orelha. Fizeram exatamente isso. Não sei se os sequestradores desse menino aí em Goiás passaram pela mesma situação. Mas nem sei se tudo isso é uma mera coincidência, o Lombardi. Ok. Hoje você ficou sabendo da história do sequestro do tio dos irmãos, o Zé Camargo, o Elton Camargo. Ele, de todos os irmãos, é o único que não canta, não é o cantor. E ele tem outros irmãos cantores. E aqui você ficou sabendo os detalhes da investigação, do sequestro, detalhes de como a polícia fez para chegar aos sequestradores, e detalhe também de como a justiça aplicou pena severa nos sequestradores. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, em colaboração com o Lombardi, para rememorar exatamente esses casos de grande repercussão. Até a próxima.